Olá, seja bem-vindo a mais este vídeo. Meu nome é Sérgio Nogueira e eu sou o fundador do radiestesia.net, maior site de radiestesia e radiônica da língua portuguesa. Neste vídeo eu vou falar um pouco acerca do assunto do momento, coronavírus, covid-19. Vou abordar um pouco esses dois temas, mostrando um pouco aquilo que o radiestesista e radionicista pode fazer em relação ao problema. Então esse vídeo pode ser um pouco longo, porque eu vou abordar um pouco o que nós podemos fazer em termos de radionica, depois falar um pouco do que pode ser feito com gráficos de radiestesia. Então o vídeo pode ficar um pouco longo e como vocês devem ter percebido, quem me segue aqui no canal, o ambiente é diferente, estúdio novo, casa nova. Então eu ainda estou em uma fase de adaptação. Mas como o assunto era muito importante, tinha que fazer alguma coisa. 15 dias atrás, mais ou menos, eu coloquei na internet, nas redes sociais, o protocolo que eu estou passando para os alunos da Escola Internacional de Radiestesia, falando um pouco como eles podem atuar nesses temas. E eu resolvi dividir isto com o público da internet, ok? Então vamos lá. Eu vou falar um pouco, como eu disse, da radiestesia e da radionica, e falar um pouco de prevenção e suporte de tratamento se a pessoa já estiver infectada, ok? Então vamos lá. Começando aqui com a radionica, nós passamos para os alunos da Escola Internacional, que são radionicistas, nós passamos um protocolo base que a pessoa pode trabalhar para a prevenção do coronavírus, para suporte de tratamento do Covid-19, ok? Lembrando que nada do que eu falo aqui visa substituir aqueles cuidados que estão sendo exaustivamente falados pela mídia, ok? Então, continuamos lavando a mão, utilizando álcool em gel, procurando se manter isolado sempre dentro do possível. E é o que nós podemos fazer dentro da radiestesia e da radionica. Começando pela radionica, como eu disse, eu passei um protocolo para os nossos alunos, ok? Este protocolo, ele vai ter um link aqui embaixo, que vai levar você para um local que vai deixar ele mais claro, ok? Bem explicadinho. Mas de forma geral, em radionica, utilizando equipamentos base 10 como a Orion, é importante, reforço do sistema imunológico como prevenção, e eu tenho uma lista de índices que podem ser utilizados para esse fim. Ah, sim, lembrando, aqui vocês podem ouvir muito som de natureza, tá? Isso eu não tenho como tirar do vídeo. Então, é importante reforçar o sistema imunológico com aqueles índices que eu passo no protocolo, ok? E fora isso, tem um índice específico para o coronavírus, tanto para avaliação de um testemunho, quanto para tratamento, ok? Se a pessoa estiver infectada, estiver se manifestando Covid-19, tá? Então, essa é a parte que nós utilizamos a radionica. Esse protocolo, que você vai encontrar por aqui, no link abaixo, na descrição, ele consiste, basicamente, nesse reforço do sistema imunológico. Então, nós temos diversos índices, ajustes já pré-estabelecidos para isto, ok? Mais um índice específico que eu desenvolvi para o coronavírus, para avaliação e para tratamento. E no caso que a pessoa já manifeste Covid-19, ela já esteja infectada, nós temos índices também para reforçar o pulmão, para prevenir a pneumonia, ok? Então, ele é um protocolo bem interessante, ele pode ser adaptado para as particularidades de cada caso, sem problema. Como você utiliza isso? Basicamente, você vai pegar o conjunto de índices regular no instrumento e vai gravar essas informações em um cartão CDR. Então, você pode fazer um cartão preventivo e pode fazer um cartão de tratamento. Se você precisar tratar alguém, emitir para alguém, como preventivo e tudo mais, basta você colocar o cartão no local, testemunho da pessoa, ligar a chave de emissão e pronto. O tratamento está sendo emitido imediatamente, certo? Mas agora vem a grande questão. E quem não possui equipamentos radiônica? Ah, sim, esse tratamento pode ser utilizado na Oron 2 ou qualquer equipamento base 10. Delaware, Brusco, Penhut, Drown, normalmente, ok? Os índices são os mesmos. E quem não possui equipamentos de radiônica? Máquinas radiônicas? Nesse caso, eu fiz uma pesquisa em cima de gráficos de radiestesia para determinar o que pode ser utilizado com sucesso neste caso. E, de acordo com aquilo que eu pesquisei, nós temos... Anote isso ou procure embaixo aqui que vai te levar para o local onde vai estar tudo certinho. Escudo Boclier, o escudo dos irmãos Servranques, é um gráfico que pode ser utilizado como preventivo para o coronavírus. Ele é um gráfico de proteção psíquica. Mas veja bem que interessante. Isso lá pela década de 60, os irmãos Servranques foram estudar como funcionava o escudo Boclier. E eles descobriram que, para que haja uma proteção psíquica do sujeito, ele precisa automaticamente elevar os níveis de defesa da pessoa. Então, entre outras coisas, ele tem uma atuação sobre o sistema imunológico. Nós explicamos bem isso no nosso curso de radiestesia aplicado a gráficos, ok? Então, por este motivo, esse é um gráfico que você pode utilizar neste caso como um preventivo. Muita gente vai sentir a necessidade também de proteger, não raro, um imóvel, por exemplo, proteger a sua casa. Neste caso, um gráfico de radiestesia, nove círculos pode ser utilizado. Com o testemunho do local que se busca proteção, você pode escrever um comando, proteção contra coronavírus e tudo mais, e colocar ali para emissão. Existe um cuidado, nesse caso, que é o seguinte, esse tipo de gráfico de proteção, ele protege contra coisas de fora, mas não contra os perigos internos. Ou seja, ele pode até fazer com que alguém que fosse te visitar, que esteja infectado, de repente desista. Mas ele não vai prevenir, no caso, que a pessoa saia de casa, adquire coronavírus e volta, ok? Mas é um recurso interessante também. Um outro gráfico bem interessante, pode ser utilizado como preventivo, mas pode ser utilizado também para quem está infectado, covid-19, labirinto de chartres ou labirinto de amiens, ok? São gráficos muito interessantes, nesse caso, sendo utilizados da seguinte forma, se coloca água no centro do labirinto, um recipiente de água, como vocês podem ver aqui na foto, e deixa essa água sendo carregada por, no mínimo, 12 horas. Depois deste período, a pessoa vai ingerir isto em pequenas doses. Ah, Sérgio, mas qual a dose? Não tem. Um golinho de vez em quando, enquanto a pessoa estiver desperta. Essa água, ela adquire um alto padrão vibratório, e ela é uma água boa, ela é uma água terapêutica no geral. Todos deveriam, eventualmente, inclusive, utilizar, ok? E este é um caso onde se adequa muito bem. Um outro gráfico que eu pesquisei, a partir da informação de um internauta, que, olha, infelizmente, me desculpa se você estiver vendo este vídeo, eu não lembro agora quem foi, mas, num comentário de uma postagem que eu fiz a respeito da questão de gráficos, um internauta entrou em contato, falando que ele estava utilizando o escape, o símbolo compensador André Filipe. E aí, eu peguei, tive a curiosidade de pesquisar esse gráfico em relação ao problema, e descobri que sim, ele realmente, ou melhor, eu confirmei que sim, não fui eu que descobri, realmente confirmou que pode ser utilizado nesse tipo de caso, ok? Então, nesse arquivo, que tem um link por aqui, tem uma descrição mais pormenorizada de todos os processos. Você pode baixar esse arquivo e utilizar à vontade. Vamos procurar ajudar outras pessoas, ok? Alguns detalhes que são importantes saber em todas essas dicas que eu dei. Primeiro, é uma pesquisa minha, ok? É uma pesquisa que eu desenvolvi em cima dessa questão. Segundo, correndo o risco de parecer repetitivo, não é para deixar de lado os cuidados normais que estão sendo divulgados. E terceiro fator. Essa minha pesquisa, ela foi elaborada em cima de determinados materiais. Máquina radiônica, ok? Padrão base 10, como a Orion, uma Delaware, uma Coopen. Gráficos de boa qualidade em PVC. Fundo branco com tinta preta, ok? Nesses casos, tem um bom resultado. Essa parte de radiônica, a gente está usando exaustivamente, inclusive. Tem bons resultados. Eu não sei quais são os resultados dentro de adaptações. Então, se a pessoa escreve muitas vezes, ah, mas se eu fizer o gráfico em papel, se eu usar o gráfico em cobre, eu não sei dizer, ok? No caso, o que eu testei realmente foi no PVC. Os protocolos foram elaborados exatamente dessa forma que eu estou passando aqui, que está mais detalhado no arquivo. Então, use a vontade. Espero que você consiga ajudar muitas pessoas. Nesse vídeo, eu vou encerrando por aqui. E eu farei outros vídeos sobre este tema. Coronavírus, Covid-19, o impacto disso na radiestesia. Ok? E o que mais que nós podemos fazer? Então, esse vídeo vai ficando por aqui. e um forte abraço para você.